Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Miley Tibs e no tutorial de hoje eu vou ensinar a fazer este gorro aqui. Esse gorro ele é unissex, ele é tamanho único e é feito com ponto muito, muito fácil. Ele é o estilo Bene, que você pode usar ele assim e também você pode usar ele mais caidão assim, como bastante gente gosta, porque o estilo Bene é assim caído e mesmo com a barrinha virada, ele também tem um bom caimento aqui atrás, ok? Eu vou ensinar a fazer aqui nessa cor. Esse fio aqui ele tem 500 tex, tá? Ele é muito rápido de fazer, com algumas horas você faz um gorro, no mesmo dia você pode fazer dois até quatro gorros desse daqui, dependendo da sua prática, da sua experiência, ok? Então ele fica dessa maneira, olha que bonito. Você quer aprender? Fique aqui comigo então e sem mais demora vamos ao tutorial de hoje. Essa peça aqui é um tamanho adulto, tamanho único, ele tem de altura 28 cm e aqui dobrado 27 cm, né? Ou seja, 54 cm, mas como sendo tamanho único, ele estica, que é esse ponto que faz esticar, ok? Se vocês forem fazer para uma criança, eu tenho uma tabela no meu blog, que eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês fazem um número menor de correntinhas e a quantidade menor de carreiras, de acordo com o tamanho da cabeça da criança, ok? Então eu vou usar aqui um fio, esse daqui eu fiz no fio marrom, aqui eu vou usar um fio cinza. Esse fio aqui, ele tem 500 teques, tem 200 metros, 100% acrílico. Vou usar uma agulha de crochê número 5, tá? Então nós vamos começar o nosso trabalho em correntinhas. Vou fazer o meu elo aqui, eu puxo o fio, fecho aqui e vamos fazer o número de correntinhas até a altura desejada da nossa peça, ok? Então, olha, aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, sete, oito, nove, dez, e vamos chegar até a altura desta peça. Tenho aqui 35 correntinhas. Então, eu vou vir aqui, eu vou subir uma, duas correntinhas, eu laço o meu fio, contando da agulha, uma, duas, três, na quarta correntinha, eu insiro a agulha, eu laço o meu fio, eu tenho três pontos na agulha, laço o meu fio e tiro de uma vez só. Laço o meu fio, vou para a próxima correntinha, insiro a minha agulha, laço o fio, três pontos na agulha, laço o meu fio e tiro de uma vez só. E assim nós vamos fazer em todas as nossas correntinhas até terminarmos a nossa carreira. Sempre de uma em uma, não torça a correntinha, vai pegando bem no centro e vai fazendo o seu, esse daqui é o meio ponto alto, ok? Vamos então até o final da nossa correntinha, para depois partimos para a segunda carreira. Todos os pontos feitos, foram 35 pontos, eu vou subir aqui uma, duas correntinhas, giro o meu trabalho. Agora, vocês vão ver que aqui, olha, existem essas argolinhas assim, tá vendo? Essas argolinhas pequenas aqui, olha. Então, eu venho com a minha agulha aqui e vou pegar, olhando aqui por cima, nós temos a argolinha assim, com duas perninhas, a perninha de cá e a perninha de cá. Eu seguro o meu fio aqui na minha agulha, eu laço o fio. Na primeira correntinha aqui, eu pego ela aqui, olha, pela perninha de trás só, eu não vou pegar ela aqui. Ok, insiro a agulha bem no meio da correntinha, laço o meu fio e puxo, tenho três pontos na agulha, laço o fio e tiro de uma vez só. Laço o meu fio, vou para a próxima correntinha, olha, que ela está assim. Insiro a agulha, laço o meu fio, três pontos na agulha, laço o fio e tiro. Novamente, laço o fio, insiro a agulha na próxima correntinha, laço o fio e puxo. Três pontos na agulha, laço o fio e puxo. Então, você vai fazer assim por toda a sua carreira. Notem como que ele está ficando, fica aparecendo essa correntinha aqui e aqui atrás ele fica dessa maneira. Então, vamos fazer até o final da nossa carreira. E vamos voltar e mostrando para vocês como que é que faz a terceira carreira. Vai ser da mesma forma, mas eu quero mostrar para vocês a volta e o primeiro ponto e na sequência. Ok? Vamos lá. Cheguei aqui, eu fiz o último ponto, mas lembra das duas correntinhas que nós subimos? Então, eu laço o fio e venho aqui na última correntinha que nós subimos, eu pego ela por inteiro, laço o meu fio, três pontos na agulha, laço o fio e tiro. Então, se você contar, nós continuamos com 35 pontos na nossa peça. Vamos novamente, uma, duas correntinhas. Viro o meu trabalho. A primeira correntinha está aqui, certo? Você laça o fio, insere a agulha bem no meio dela, pegando só a perninha de trás, laço o fio, três pontos na agulha e tira. Novamente, inserimos, laçamos e puxamos. Novamente. E assim, nós vamos fazer novamente por toda a nossa carreira. Lembrando que essa parte agora, ela ficou em relevinho aqui e a parte de trás não, e a parte de baixo já estava no relevo. Então, como é que vai ficar? Ela vai ficar igual essa, olha. Com relevos com distâncias maiores, tá vendo? Uma parte ela fica no baixo relevo e outra parte ela fica no alto relevo. Nós vamos trabalhar assim por todo o comprimento da nossa peça, até atingir 54 centímetros, que é o tamanho adulto, tamanho único adulto. Porque existem cabeças menores no adulto, existem maior. Mas, como eu mostrei que ele cede, ele estica, então, é um tamanho único para adulto, ok? Então, eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí, até chegar aos 54 centímetros e vamos ver quantas carreiras foram feitas. Nesta peça marrom, eu fiz 40 carreiras. É uma de vai e uma de volta. Então, pra você saber, você conta nesse ponto relevo aqui, olha. Uma, duas, quer dizer, duas carreiras, olha. Uma, duas aqui, três, quatro, cinco, seis, tá? Vamos fazer, então. Chegamos aqui, então, com 40 carreiras, né? E 54 centímetros de largura. Agora, nós vamos unir nossa peça. Como que nós vamos fazer? Você vem aqui, você dobra, pode ser do lado de lá ou do lado de cá, porque os dois lados têm o mesmo jeito, não tem lado avesso, não tem lado direito. Então, pego a minha agulha e vamos seguir aqui, dessa maneira. Deixa eu colocar aqui. Você vai pegar a correntinha daqui e a correntinha do lado de lá, dessa maneira, e vai puxar, ok? Vocês podem notar que eu troquei de agulha, mas é o mesmo número de agulha. Deixa eu voltar com a minha agulha aqui, normal, né? Porque, só pra vocês terem uma ideia, que é o mesmo número de agulha, tá? Então, olha, vem aqui, olha, na correntinha de cá. E na correntinha do lado de lá. Passo o fio e faço uma correntinha. E assim, nós vamos fazer toda a união dessa nossa lateral, ok? Note que ele está dobrado. Olha como que ficou bonito. É um ponto simples de fazer, mas ele fica muito, muito bonito na cabeça, né? Depois de pronto, ok? Então, vamos costurando assim. Costurando no próprio crochê, né? Com ponto correntinha. E fechando o nosso trabalho. Olha, vai ficando assim. Vai ficar o pontinho aparecendo assim, como se fosse a mesma... A mesma... Como que eu vou explicar esse daqui? Viga, né? Que nem tem aqui o mesmo relevinho, olha. Fica assim. E do lado avesso, ele fica bem fechadinho também. Pode usar a peça por um lado ou do outro. Que ela vai ficar igual. A não ser que vocês coloquem uma etiqueta... Por lado de dentro da sua peça, né? Porque se você for vender em loja, em comércio, você tem que pôr aquela etiqueta de composição. E esse produto aqui, ele é 100% acrílico, ok? Então, vamos fechando aqui. Com delicadeza, não aperte o ponto para não repuxar. Para que ele fique correto. Vamos lá. Cheguei aqui no último ponto, né? Onde estava esse início do fiozinho aqui. Vou fazer a correntinha e puxar. Agora, faço mais uma correntinha. E vou puxar o fio de um tamanho aqui, que dê pra eu costurar a minha peça. Mais ou menos aqui, 30 centímetros de fio, ok? Vamos puxar aqui. Está fechado o nosso trabalho. Então, note como que ele ficou, olha. De um lado, ele fica assim. E do outro lado... Ele ficou bem fechadinho assim, olha. Ok? Agora, vamos costurar. Vou virar ele no avesso novamente. Do lado que eu fiz a minha costura, né? E vou passar o fio numa agulha de tapeçaria. Tirar o fio que estava aqui do marrom. Uma agulha que você tem um fundo grande aí de tapeçaria, pra você poder costurar. Agora, como que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui, no último ponto. E você vai fazendo assim, olha. Você pega um ponto pra cá e um ponto pra cá. Eu costumo fazer assim, olha. Em forma assim de... De trás para frente. Passo o fio. Passo o fio. Eu vou querer fazer só com um fio, um fio só, né? Olha, pego aqui. Procure pegar de carreira por carreira. Não pegue muito distanciado, senão fica um buraco, tá? E eu quero que ele fique bem juntinho. Então, vamos assim, fazendo toda a volta da nossa ponta. É um gorro muito fácil, muito rápido de fazer. Eu fiz em poucas horas. Usei apenas um novelo do fio, tá? E ainda, olha, sobrou um tiquinho aqui. Se você quiser fazer um pompom, até dá pra fazer um pompomzinho com o resto que sobrou. Unir com outro fio, né? E fazer uma outra peça pequena. Mas aí tem que unir com outro fio também, que tenha bastante metragem, tá? Estamos chegando aqui ao final. Olha, ele começou aqui. E chegamos aqui. Agora, aquele pontinho está aqui, né? Do arremate. Vamos segurar ele pra cá e vamos puxar a nossa peça. Assim, olha. Arrumando direitinho. Para que ela fique bem unida aqui na sua cabeça. Vou puxar, vou pegar esse fiozinho aqui. Vou dar um pequeno lacinho aqui, um pequeno nozinho. Pra que ele fique bem arrematado. Olha como que ele fica fechado. Assim, olha. Se você quiser deixar mais aberto, se for aqueles gorros que tiram o rabo de cavalo assim, você pode. Mas, o pessoal gosta dele fechadinho, tá? Então, olha. Eu venho com o fio aqui onde estou. Vou transpassar ele pra essa direção aqui, olha. Tipo uma cruz, olha. Cruzando. Olha minha agulha aqui onde tá. Eu venho pra cá. Puxo o fio. Vou fazer mais uma laçadinha pra arrematar. Fechei bem. Agora, eu venho aqui, desse lado aqui, olha. Assim. E venho pra esse lado aqui. E vamos fazer outra cruzadinha assim também. Deixa eu puxar esse fio daqui pra cá. Esse fio nós vamos cortar depois. E venho novamente e faço... Saiu da minha agulha, né? Mas, não tem problema. E vou puxar bem. Então, arrematei bem. Vou cruzar os dois fios novamente. Fazer uma, duas vezes pra ficar bem fechadinho. Agora, eu passo o resto do fio aqui na minha agulha. E vou passar por dentro de alguns pontos. Para esconder essa ponta do nosso fio aqui. Agora, eu vou pegar esse outro pedaço aqui também. Que tá sobrando aqui. Passo por dentro da minha agulha. E também vou esconder. Venho com a mão aqui. Passo aqui dentro. E vamos escondendo o fio também novamente. Podemos cortar. Agora, aqui do lado de dentro, você coloca aquela etiquetinha de composição. Se você for fazer como venda, né? Vamos virar ele para o lado direito. Olha que bonito que ele ficou. Ele ficou bem comprido. Um tamanho bem comprido. Que ou você usa ele caidinho. Como está na foto. Ou você também pode usar ele assim, olha. Viradinho. Que vai cobrir bem a sua cabeça. Olha, vai ficar bem aconchegante. Bem bonitinho. E bem rápido. E fácil de fazer. Em uma tarde, parando para fazer algumas coisas, eu fiz essa peça. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal e compartilhem para que outras pessoas também possam aprender a fazer essa peça bem rapidinho. Para esse nosso inverno. Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.